Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War Saga Troy. Galera, estamos aqui já dentro daquela batalha que a gente ia começar no episódio passado. Vamos lá, então. Primeira luta. Eu já dei uma olhada aqui no Heitor. Aparentemente, ele é bem, bem fortão e os atributos dele são muito mais altos do que o herói inimigo. Eu acho que, né? Menos que dê alguma shenanigan por causa da dificuldade. Se a gente colocar os dois pra brigarem, a gente ganharia. É indisponível. Você é a maior façade de um herói. Tem alguma coisa aqui que eu acho que eu deveria ficar vendo, mas beleza. Vamos lá? O inimigo que tá vindo pra cima? Pior que tá, hein? Putz, se ele vai vir pra cima, deixa eu ver. Tem alguma formação de Bracing, alguma coisa que a gente pode fazer. Não tem nada. Certo. Lança jovens. O que é isso aqui? Fundeiros? Ih, rapaz. Eles vão ficar de shenanigan, certeza. Vamos lá, então. Correndo. Tentar, sei lá, acertar a milícia. Acertar o cara da lança aqui, vai. Que é mais perigoso. Vai direto ali. Então, parece que tinha uma mecânica que eu não conhecia muito. Espera, vamos ver se eles vão dar charge sozinhos, se eles colidirem as linhas sem eu ter que mandar. Vamos ver. Por enquanto, tá andando normal. Eu acho que não deu, não. Ele simplesmente andou e colidiu. É, eu tava na dúvida se eles dariam charge sozinhos. Mas, vamos lá, mandar os rodões pra cima. E você dá um bônus aqui. Aparentemente, você vai apanhar feio. Venha. Tem alguém dando a volta. Isso aqui é periculoso. Tem dois aqui contra um fundeiro. Isso aqui também não é muito legal. E aqui a gente tá, né, macetando. Ali tá meio perigoso também. Interessante. É, a vitória já tá vindo, né? A gente basicamente bateu de frente. Eles tinham muita tropa range. É, não tem o que fazer quando a gente dá uma ruchada dessa, né? Os caras mais fortes ali tão apanhando. Realmente, esses swordsmen que a gente fez, eu acho que são legaizinhos. Qual o combate deles? Corredinha aqui atrás, dando medo. Boa. Pode perseguir. Tô nem olhando ele, né? Nem perdeu vida, quase. Apesar que esse cara é um escudeiro, então... Muito legal o duelo. Isso aqui é uma mecânica de duelo que eu gostaria de ver, talvez, colocada de alguma forma no Three Kingdoms. Porque aquele negócio de você tá andando, né? Ou lutando, sei lá. E aparecer um pop-up no meio da tela falando Você gostaria de duelar? Você clica não. Aí aparece outro. Você gostaria de duelar com esse, carinha? É não. Aí vem o outro. Então, você gostaria de... Não, velho. Isso aqui é um sistema bem legal, né? Que quando eles começam a lutar, eles estão duelando ali. Mas não é oficialmente um duelo. E também é um pouco mais livre, né? Então você pode, às vezes, sair. Vamos ver se dá pra atacar durante o duelo. Se dá pra fazer alguma coisa. Eu acho que não, hein? Interessante isso. Interessante isso. Interessante isso. Interessante, ó. Eles estão andando pra lá e pra cá que não se trouxa. Mas eles não interrompem o duelo. Certo? Aqui tem uma galera vindo. Vai empurrando ali até o fim do mapa. Certo? Aqui tem uns carinhas fugindo. Tem outro aqui vindo sozinho pra não tomar friendly fire. Deixa lá. Quem tá losing heart? É você, né? É, foi brincar com o carinha aqui, não fez nada e ainda ficou enchendo o saco. Tá, deixa o duelo aqui acontecer. Make it happen. Deixa eu ver. Bônus de investida e velocidade. Se eu saísse de perto, será que ele ia contar com uma fuga? Rapaz, quem fugiu? Ah, eles levaram flechados lá, né? Slingados na cara enquanto tava dormindo aqui. Beleza. Esses daqui já fugiram de vez. Beleza. Vitória. Queria ver se isso aqui é bom pra eliminar o herói inimigo. Vamos ver. Eu nem usei o outro, né? Ó, mais velocidade, mais charge. Vamos ver se é bom. Esse charge tá uma porra, hein? Hahaha. É, bom, foi bem horrível. Talvez se ele tivesse um cavalo, alguma coisa, ele me perseguiria melhor. Vamos lá, velho. Você não consegue pegar ele? Você consegue pegar aqui, ó. Tá vendo? Eu não consigo mandar pra cá. Agora dá. Hã. Você, agora dá. Ok. Problema de interface. Arqueirinho aqui vazando zoíra. Vou virar de costas. Depois eu tenho que testar pra ver se os arqueiros são bons matadores de heróis, né? Porque no... Tira esse negócio daqui. Porque no... No Total War, no Warhammer, com certeza eles são, talvez, o melhor assassino de heróis. Já no Three Kingdoms, eles são horríveis. Eles realmente não prestam. Mas esse charge aqui também tá lindo, hein? Tá bom, velho. Desisto. Mas é bonita a tentativa. Imagina quando sair a DLC de sangue, isso aí vai voar a cabecinha dele no final. Certo? Experiencitar um pouquinho de ouro dessa vez. Interessante. Vamos ver as opções que a gente teria. Simplesmente ocupar penalidade. Penalidade do quê? Satisfação. Beleza. E a instabilidade também, né? Problema de satisfação. Então esse símbolozinho aqui que parece um frango é a satisfação. Se eu espoliar e ocupar, deixa eu ver quanto que eu ganharia. Um pouco de cada. E ganharia repulsão de unidades. Beleza. Se eu só pilhasse, pegar um pouco de grana e tal. E repulsão de unidades, né? Devastar. Bom saber que o devastar tá aqui também. Inclusive, ó. Uma forma de pegar pedra. Bom saber também dessas opções. Vamos simplesmente ocupar. Porque isso aqui é praticamente minha própria região. Então não faz muito sentido, né? Ficar prejudicando ela. E atributo adquirido. Ousado. 100% de alcance, movimento e campanha. Perfeito. Conquistou vitórias em batalha sem reforço. Nossa. Então ele vai rapidinho pegar esse negócio aqui de 10%. Tá bom. Ok. Província garantida. Província ID. Beleza. Então a gente já fechou essa região aqui toda. Essa província. E agora a gente teria que meter o olho em algum lugar. Pra descobrir pra onde nós estaríamos expandindo. Tem algumas coisas aqui, aparentemente. Tá vendo? E como o príncipe de Troia, nós meio que não deveríamos estar destruindo Troia, né? Talvez alguns caras aqui que não são muito amigáveis a gente possa destacar. Se não me engano, essa galera aqui da direita não é muito amigável. Tem que ver certinho. Direto pra cá, né? Se não me engano, eles não são. Deixa eu ver aqui o que a gente ganhou nessa cidade. Essa cidade é... Bom, já tem um barracks desse. Então, obviamente, não precisa desse. Pode destruir. O porto. O que o porto faz? Ele dá alimento. 2% para todos os recursos da província inteira. Mais um pouco de crescimento. E os exércitos sitiados no porto. Pode deixar o povoado pelo porto. Tá, é pra embarcar e desembarcar. Só isso. Um pouquinho de linha de visão. Faz sentido, né? Tem um pouco mais de barcos. Daria pra ver. No começo da campanha, é informado que tem uma invasão acontecendo aqui. Acho que essa aqui é a ilha de Lesbos. Eu acho que é. Isso. Então, esses caras aqui, a gente já tá vendo? Já tá em guerra contra eles. Se eu for pra lá, acho que a gente pega eles. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu teria que cuidar da ilha. Sendo que eu não tenho acesso a... A essa capital. O interessante seria se a capital dele caísse. Pra gente pegar esse negócio inteiro, né? E unificar essa regiãozinha aqui. Pra poder passar os decretos, os eds, ou whatever. Deixa eu ver se tem um aqui. Tem. O que nós podemos fazer? Mas recurso, 100% de nada, não é muita coisa, né? Estabelecer uma rede de espionagem. Menos chances de sucesso de agente. É pra se proteger um pouco de agentes. E nível de encrutamento de agentes. Importante também. No próximo turno, a gente vai fazer um agente. Então, acho que eu vou fazer essa. Tá, satisfação. Organizar os jogos. Com satisfação e crescimento de província. Que mais? Acampamento de guerreiros. Menos 10% do cúdico recrutamento. E as de Troia. Mais munição para unidades sofrendo cerco. 10% de moral para unidades sofrendo cerco. E 4% de influência sobre a província. Então, esse negócio aqui. Mais 4%? Não. Mais 4%. Esse negócio aqui é um tipo... É um botão de... Ih, deu caca, né? Então, é um botão de defesa. Aparentemente, Troia vai ficar mais na defensiva. É muito longe. Vamos ver aqui. Em termos de mapa. Supor que eu fosse atacar lá a galera, sei lá, de Atenas, Esparte, sei lá o quê. Eu virei por aqui. Que deve dar uns belos 4 turnos de viagem. É... É longe, hein? A menos que tenha um grande bônus no mar. O negócio é longe. Para chegar ali do outro lado, Seria uma verdadeira força de invasão. Tá bom. Tá, eu tenho uma missão de fazer 12 soldados. No caso, a gente pegou aqui o negócio. Posso recrutar nessa região. Nós vamos fazer... Deixa eu ver. Eu queria fazer, na real, os arqueirinhos. Eu não sei se eu quero fazer esses... Escarmonossadores leves. Porque eles me incomodaram numa coisa aqui. Deixa eu ver. Cadê o pin? Aqui. Eles têm dano de projétil. 20. O arqueiro, cara, ele dá 28. Mas eu acho que isso aqui é DPS. É o dano causado do ataque de projétil dividido entre o dano base perfurante. Dano dos projétil. 5, perfurante 7. É, o valor do dano mostrado é ao longo de 10 segundos. Ou seja, o arqueiro tem uma DPS maior do que o Javelin. Mas eu acho difícil de acreditar que a Javelin vai dar 20 de dano. Eu acho que isso aqui é tipo... Ah, joga a Javelin. Provavelmente mata todo mundo. Agora vaza. Espera carregar. Alguma coisa do tipo. Eu não sei. Vou usar eles aqui. Vamos ver o que vai dar. E vou pegar mais um espadachim. Pode ser, né? Manutenção de 100zinha. Acho que ainda não tá muito caro. Beleza. Tá tudo certo. Nós estamos aqui nos aguardando, né? Nos preparando. Deixa eu dar uma olhada no mapa diplomático e vamos decidir quem eu vou atacar agora, né? Obviamente não. Meu irmão. Meu irmano. Meu brode. A gente tá competindo aí pro trono de Troia. Bom, galera. Então a gente tava olhando aqui. Aparentemente eu vou ter que expandir pra direita, né? Porque... Até eu consumar com esses menus vai ser complicado. Vai ser um pouco complicado. Aqui não aparece muito porque tá bugado. Mas eu tiro e volto. Aí não. Aí eu... Deixa eu ver. Ô, desgrama. Ah, é porque tá falando com ele? Bom, não sei. Enfim. Esses caras aqui agora há pouco estavam vermelhos. Aí, é pronto. Agora apareceu. Eles estão vermelhos. Então toda aquela galera da direita é possível que declarem guerra em mim e coisa do tipo. Então eu acho que a gente vai ter que lutar contra eles pra fazer alguma coisa ali, né? E expandir e tal. Até pra não ficar parado e coisa do tipo. Então vamos indo pra lá. Só que, né? Como eu acabei de pegar o território, eu não vou poder me mexer agora. Eu poderia fazer um segundo exército. Deixa eu ver. Eu tenho 13 pessoas de guarda ali. 7 aqui. Aqui é relativamente perigoso. Mas, assim, se o exército de 5 vier atacar o 7, tá. Eu acho que dá pra gente tentar lutar. Agora o 13 ali com muralha e tal. Imagino que vai ser difícil. Eu quero ver muito, pessoal, como que vai estar o siege desse negócio. Porque, sinceramente, o siege do Warhammer é um lixo. Decreto disponível. A gente já soltou ou não? Vamos soltar, então, dos agentes. Certo? Boa. Pare de Troia deu uma região a este aliado para aumentar o nível de aliança... Hã? Pare de Troia deu uma região a este aliado para aumentar o nível de aliança... Você tá é louco? Você tá maluco, véi? Não. Tá maluco. Ah, sim. Beleza. Então, entendi. Por exemplo, se eu descer aqui pra tomar essas terras, eu posso fazer desse cara meu aliado. Eu entrego as terras pro meu aliado, torço pra ele não me trair, como toda boa IA de Total War gosta de fazer, pra mim ganhar um bônus de ter os aliados fortes. Então, realmente, não adianta eu crescer, eu tenho que crescer os aliados pra eu ganhar um bônus fodão também. Entendi. Eu realmente tenho que fazer uma coalizão. Essa é uma gameplay interessante. Diferente. Então, algum território que eu não queira defender, né? A gente faz muito isso no Trikindles, né? Então, quando se expande, eu faço ali um núcleozinho nas minhas terras, e em volta eu começo a entregar a terra pra aliados e vassalos. Eles vão cuidando, e a gente forma um império, e aí vira um negócio meio CK2, né? A gente tem ali vários vassalos, e eu cuido da parte central e mando os exércitos pra tacar fogo nos caras lá de longe. E aí eles servem de buffer, né? De defesa entre eu e o inimigo. Talvez dê pra fazer alguma coisa assim por aqui. Seria bem interessante, bem melhor. Até menos de microgerenciamento. Obtenha, tá, fizemos as unidades e tal, o que eles estavam pedindo. Não negate o desenvolvimento de suas cidades e cidades. A deliberação de Priamo. O rei de Priamo, continua ponderando o quadro dos dois filhos, e deve nomear como o herdeiro do trono de Troia. Vem dos recentes, blam... Tá. Irmão de no... Ô, meu irmão! O que você está fazendo? O culto subiu, Apolo. Hã. Tá. Mil de culto subiu. Construindo Alicerces. Então, construiu qualquer estrutura. Estruturas na sociedade, construiu... Tá, eu tô meio que fazendo, gente. Algumas estruturas aí. O povo festeja, decreto. Beleza. Demolimos um bagulho X. Herdeiro de Primo, respeitado Primo. Você provou o seu valor para o seu pai. Está mais próximo de ser nomeado. Você ganhou 20 de privilégio na evolência. Hã. Caramba. Por causa da graça de Apolo. Hã. Boa, boa, boa. Então, tá. A graça de Apolo, deixa eu ver como que tá. Mais 1 por 5 de graça de Apolo. Então, como eu ganhei bastante. Então... Entendi. Entendi como é que funciona. Garanto a satisfação da população. Mais um pouco ali e tal. Como nós estamos... Olha só, é tipo o Stonks aqui. A gente tem que subir mais alto para virar o grande herdeiro. E tem que derrubar, né? É aliado e inimigo ao mesmo tempo do nosso irmão. Entendi. Então, tem que empurrar ele para baixo aos olhos do pai sem destruir ele porque ele vai ser útil na guerra. Politics. Caramba, velho. Você anda muito, rapaz. Olha, daqui... Vem até aqui. Vai até ali, se quiser. Hã. Certo. Bom, ali tem uma defesa natural. Eu imagino que eu talvez não precise de uma guarnição. Se eu fosse pegar uma região inteira, teria isso aqui, né? Aqui. Aqui também. E aqui. Então, é tipo uma região toda aqui embaixo. Certo. Daria para pegar. Ou... A gente vem aqui em cima. Certo. E pega essa região. Eu gostaria de mirar uma região inteira de uma vez. Aparentemente, ele vai até o fim da telinha ali. Então, seria bom eu ficar de costas para a parede para não ter nenhum inimigo. Certo, certo. Vamos indo para lá, então. Como que eu estou de dinheiro? Quatro mil? Eu estou com muita grana. Pensando em subir, talvez ir lá para cima porque o cara já não gosta muito de mim. Certo. Posso ir lá para cima e... Nossa. E aí, na próxima, eu já faço um xabal ali e ataco eles num blitz. E aqui embaixo posso talvez deixar... Eu não sei se eu vou ter como, né? Recrutar alguém. Enfim, recrutamento local. Vamos ver o que nós temos. Um, dois, três... Vou encher de swordsmen porque eu não acho que eu vou poder recrutar eles tão fácil naquela região. Então, as tropas mais baixas, né? A gente vai recrutar lá se precisar. Vamos levar as um pouco melhores daqui. E... Tá. Você quer que construa um negócio? Uma xifurifla? Construções. Eu tenho aqui dos... Do corpo a corpo. E aí teria esse. Teria para as tropas de longo alcance. Rapaz, tem cavalo nesse negócio? Não, né? Carruagem? Tem carruagem. Interessante. Rapaz, tem carruagens. Não tem cavalos. Olha, estou gostando desse jogo. Tá... Tá. Se eu quiser fazer mais comida também, a gente pode fazer ali. Deixa eu ver. Eu estou ganhando bastante. Estou ganhando... 60 mais 80 pela... Pela influência. Então, bastante coisa. A gente sai... Ah, putz, a satisfação está menos 9. Essa satisfação aí está baleia. Eu espero que as rebeliões ainda aconteçam do mesmo jeito, né? Porque no total normal... Normalmente, quando vai ter uma rebelião, acontece na sua capital. Então, se der na capital, é fácil da gente saber onde vai ser. É só lutar contra os rebeldes. E se pá, a gente faz farm as Elisa de graça. Olha. Tem... Deixa eu ver. Isso aqui não dá satisfação. Dá? Não, só a habilidade de defesa. Eu acho que não existe nada que eu possa fazer que dá satisfação. Isso aqui de recursos também não dá. Deixa eu ver aqui mais. É, não tem. Não tem mesmo. Tirando a capital, né? A capital tem coisa que a gente pode fazer que dá satisfação. Deixa eu ver se eu posso recrutar um agente agora. Agentes. Certo. Espião não dá, agente é. O que é isso aqui? Cariclo. Filoctetes. Heleno. Electra. Exione. Como é que faz esses negócios aqui? Vamos ver. Deve ser bênção de deuses. Alguma coisa do tipo. Tá. Interessante. Sacerdotisa. Agora eu estou com os bônus, né? Todos ligados ali. Apolo e tal. Eu acho que o bônus vai ser grande. Deixa eu ver como que está a oração para os deuses. Apolo. Tá mais pra cima. Se eu fizesse uma prece pra ele, o que eu ia ganhar? 10% de chance de sucesso de agente, 35% de visão na campanha perto dos templos de Apolo. Não dá mais level de agente nem nada, né? Então, tanto faz. Deixa eu ver. Nível de agrotamento de todas as unidades, né? Imune a desgaste do mar profundo. Interessante fazer uma prece pra Poseidon antes de entrar no mar também. Crescimento e satisfação pra facção. Isso aqui é interessante. Menos moral para unidades inimigas. 5%. Variação de acordo. E tá. Não tem nenhum aqui que eu acho que seja muito importante, muito interessante agora. Vamos lá fazer uma sacerdotisa, ver o que dá. Então você é sacerdotisa. Você tem algum bônus, alguma coisa? Segadora de Poseidon. Graça de Poseidon mais... Olha! Elas dão a graça. De Atena. Atena, Ares e Poseidon. Infelizmente, só tem esses caras aí. Vamos pegar de Atena. Eu fiz o Templo de Apolo. Quem que eu vou recrutar? Essa sacerdotisa é de Atena. Faz todo sentido. Certo? O que que ela tem aqui de habilidades? Ela tá a 7 pontos... Nossa, de habilidades disponíveis. Que delícia, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui em off, pessoal, porque é bastante coisa aí. Eu quero, né, só decidir aí mostrar pra vocês o que eu escolhi. E, gente, pessoal, desse lado aqui eu vou pegar o lado que parece ser mais militar, né? Então, mais auguro e sacrifício, incorporando o próprio exército. E... Deixa eu ver. 10% de defesa corpo a corpo. Parece interessante. A gente tem bastante gente, né, lutando. Beleza, já gastaram 2 pontos. Tem um aqui que é bem interessante, que é o Pregadora da Honestidade. Isso aqui é meio que o assassinar dela, né? Então, se eu for lutar contra um agente inimigo, eu posso paralisar ele. Ou, se eu quiser, tipo, remover ele da região, eu posso tentar fazer esse negócio. Vamos ver aqui. Chance de sucesso, Profecia do Fim e esse negócio. Certo? Pregadora da Honestidade. Vamos ver se a gente tira. Perdi o Porta-Vozos Divino? Perdi. Mas tudo bem. A Devota, Satisfação na Província Local e esse aqui, Chance de sucesso na região. Se ela for junto, deixa eu ver, eu posso pular, não necessariamente preciso pegar tudo. Servidor de Atena. Graças de Ritóis de Atena. Ela não está fazendo muito ritual. Esse aqui é Graças para Ares, Poseidon. É tudo mesmo nível? Não. Vieira. Afrodite, 10% de graça para Rituais de Afrodite. Interessante. Se eu quiser, né, bufar a graça deles. Cadê Apolo? Apolo, Apolo, Apolo. Aqui, ó. Serviço de Apolo. É, se eu quiser tentar usar ela às vezes para boostar os negócios de Apolo, pode ser uma boa. Deixa eu ver. 20% de graça para Apolo. Vamos? É a Sacerdotisa de Atena feita no Templo de Apolo que vai ter serviço de Apolo. Todo sentido. Não questiona. Favorita. Serviço dos deuses. 10% de graça para Zeus e Serviço de Olímpico. Graça para os deuses por Rituais e Próximos Provados. Isso aqui acho que é neutro, né, para tudo. Menos custo e mais alcanço de movimento. É, interessante. Bota aí. Tá ótimo. Perfeito. Então, um negócio esquisitinho. Ela serve aí, acho que, de guarda-costas do Exército, talvez. Deixa eu ver. Frente de Sacrifício. 100% resultado positivo. Exército, receptor, pode realizar uma ação do painel. Bala. Não sei como funciona, mas estamos aí. Estamos recrutando mais gente. Estamos preparando aí. Próximo turno, então. Vamos para cima, descer o sarrafo. Fala nisso. Como que eu estou de recurso? Estou bem, né? Estou bem, 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 bem. Tem algum upgrade? O que eu preciso? Eu preciso de 2 de crescimento. Como é que está o crescimento? Mais 76. Nossa, está muito alto. Muito, muito alto mesmo. Quantas agendas eu posso fazer? Uma de uma, né? Certo. Então, eu já fiz o que eu queria fazer com esse decreto. Não preciso dele. Vamos aumentar aqui satisfação e crescimento. Por que não? cresça mais, está pouco. Eita. Decreto rei, emita um decreto real. Certo. A gente terminou ali o negócio. Então, mais uma recompensa completa. Boa. Construindo ali, Cerce. Construímos mais um bagulho também. Boa. Eu acho que o rei ali deve estar gostando bastante da gente. e endurece através de conquistas militares só. Cresce. Um povoado próspero. Melhore qualquer estrutura de povoado. Cara, é justamente isso que eu estava olhando no final do turno passado. em uma província leva à expansão de suas cidades e um aumento em benefícios que eles brindam. É, eu não sei por que ele está falando isso. Eu pedi para ele me mostrar as coisas novas. classificação menos um. Bom, ele está bem negativo, né? Porque a gente acabou de conquistar um território novo na região. Mas eu acho que ele está melhorando. Deixa eu ver. A presença militar está dando um 5. Então, esse menos um, na verdade, é menos 6. Só que, desses aí também, né? Deixa eu ver. O nível de dificuldade tira 8. A estabilidade da província tem menos 3. Então, do menos 6 vai para o menos 3. Assim que esse negócio sumir. Eu preciso resolver, de alguma forma, conseguir 3 de satisfação em algum lugar. Inclusive, eu poderia upar esses negócios, né? Deixa eu ver. Ele dá alguma coisa de satisfação. 1. Não. Ele continua 1. 1 e continua 1. Tá. Aqui também continua 1. Bom, tecnicamente, se eu quiser fazer logo a quest, eu simplesmente faria esse bagulho aqui de upgrade ao invés de esperar para fazer esse. Apesar que aqui tem uns negócios melhores. Mas... Faz aí o upgrade que aí eu faço logo a minha quest que o rei está pedindo para fazer upgrade. Verde de primo. Meu irmão, subiu 5 serviços públicos. Decretos reais. Outorgados. Tá. Ideia de crescimento para toda facção. Isso aqui foi a minha pesquisa que eu fiz. Vamos dar uma olhada aí. Pesquisa, né? Decreto, whatever. Atributo. Mais um. Satisfação na província local. Legal. Tá até que indo rápido, né? Esse negócio de upgrade. O que você quer? Coisa de construção para todas as estruturas de produção de toda facção. É, quanto mais cedo eu pegar isso aqui, melhor. Recrutamento também. Recrutamento ainda mais, né? Quanto mais cedo, novamente, melhor. Deixa eu ver. Vinho de ouro por turno. Cara, para quem faz 5, vinho de ouro é muita coisa. 100 de madeira, mais ou menos. A comida que eu estou, né? Fazendo soldados, realmente está começando a faltar. Está começando a me incomodar esse negócio. O que mais? Vamos fazer ouro por turno. Espero que seja bom. Eu não sei. Nunca usei ouro, para falar a verdade, né? Mas estamos aí. E aí, minha filha? Espera aí. Se eu fizer uma oferenda aqui, como é que faz? Ritual de glorificação. Cerimônio intrincado para atrair a graça divina. Aumenta a graça do deus cujo templo se encontra dentro do povoado. Então, no caso, seria para Apolo, né? Se não tiver templo, aumenta a graça de um deus aleatório. Resultado positivo. Tá, eu gasto seiscentos e pouco. Vamos ver. Você ganhou trinta e quatro de graça com Apolo. Ei! Sucesso crítico! Ei! Boa, o povo festeja. Da hora. E depois eu vou mandar ela entrar no exército aqui. Está ótimo. Beleza. E como é que funciona aqui? Ele tem as posturas de... de zoeira. Como é que funciona? Acampar, permite reposição de unidades. Mudar, mesma coisa, né? Atitude saque. Menos oito na província. É, se eu quiser forçar logo uma revolta, a gente pode saquear a própria província e dar um pau neles. Emboscada. Seria um jeito até simples de resolver o problema. E ainda ganhar uma grana. Onde que eles estão? Estou com menos seis. É, vai demorar um pouco. Acho que é mais fácil deixar ir. Enfim. Se eu atacar esse cara... Ele é aliado de inimigos. Ele é inimigo desse cara aqui. Certo? Ele tem impacto de inagressão. Tem só tropas comerciais. É defensivo. Não tem nada. Eu tenho mais força que ele, né? Vocês estão vendo a barrinha aqui. E que ele é agressivo, não confiável. Estrategia, sem negado, troiano. Nível de força 57. Eu tenho nível de força 3. Só tenho duas facções mais fortes que eu no momento. Vou abandonar a negociação rapidão. Eu quero ver. Às vezes o inimigo dele me paga para entrar na guerra. Tem dessas coisas, né? Melhor do que simplesmente declarar. Deixa eu ver como está aqui. Columacia. Cadê o baguinho aqui do lado? Qual é o nome dele? Drasto. Manios Frígidos. Frígios. É, esse negócio. É os Frígidos. Aparentemente, eu realmente não tenho nada com ele. Ok. Vamos falar então com o inimigo dele. Tem um botão mais fácil para clicar? Ah, tá. Fica aqui. Vamos ver. Trocar regiões. Romper o acordo. Nós temos. Pagodina, agressão e acesso a tropas. Se eu quisesse fazer uma aliança de defesa para colocar ele na nossa aliança, né? O que seria interessante. Seria menos cinco. Eu posso fazer isso através de entrar na guerra contra os Frígidos aqui? Não. É meio que vale, né? Então ele ajuda um pouco, mas não muito. E se eu fizesse uma proposta aqui em decente? Sei lá. De dar um dez de gold. Sem disso. Rapaz, você realmente não quer esse negócio, né? Tá. Sem disso. Sem disso. O que você está querendo, rapaz? Caramba! É, peraí, peraí, peraí. Eu tenho um plano melhor. Isso aí é abandonar a negociação. Eu tenho um plano melhor, pessoal. A gente pode fazer um sacrifício que vai sair mais barato que se subornar esse cara. Então eu estou precisando de uns quatro, assim, né? Alguma coisa assim. Beleza. Mais cinco de avaliação de acordo diplomático. Vai custar vinte e quatrocentos. Basicamente isso. Eu vou fazer a prece. Beleza. Beleza. Certo? E só. Fazer essa prece aqui. Sair. Vou ficar ali dentro de novo, né? Porque a gente consegue fazer um blitz num turno só. Então não tem problema. E a gente vai continuar recrutando. E é isso aí. Fica sem comida mesmo. E é isso aí. Vamos ver o que vai dar. É bom que eles separam, né? Então, por exemplo, eu estar fazendo muito exército não necessariamente vai interromper o crescimento da... das cidades. A madeira é outro recurso que não tem nada a ver com a comida. Isso eu achei interessante. Deixa eu ver. Melhor a estrutura para o vooar? Estou para melhorar. Relaxa. Vamos lá. Próximo turno ele vai terminar, então. Essa... Eita, preula. É, acabaram de destruir a província que eu ia tomar. Seu militar pode crescer. Hum. Delícia. Que delícia, cara. O herdeiro de primo. Tá. Pelos deuses. Erga a construção. Altar de era. Em oito turnos. Recompensa. Do... Dá mais dez. Tá. Aparentemente tem que fazer um altar de era. Presta atendida por Zeus. Beleza. Vinte unidades no exército. Cara, estou quase ali, viu? Estou muito quase ali. Problema é... Deixa eu ver se eu posso recolonizar esse negócio. Colonizar duzentos. E gasta manpower. Não tem problema. Não estou em guerra mesmo. Seu heróiça tem ganhado a glória de Ares. Hã? 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 Abenço de Ares. Aparentemente fazer essa bodega aqui me deu de experiência. Hã? Tá. Hã? Aparentemente a gente também tem, né? Que fazer os upgrades aqui. E aí eu posso, por exemplo, pegar um upgrade desse lado. Ou... Se eu quiser já vai pra próxima. Então, especialização em formação. Hã? Unidade de projétil. Hã? O que é isso aqui? Concede? Redução de fadiga para todas as unidades do exército. Isso é bom. Fadiga deixa eles bem fracos. Cara, eu quero bufar o meu negócio ou eu quero menos fadiga? Esse aqui é um botão que eu vou apertar e agora vai dar taca corpo a corpo. Vai ficar bem mais forte. Cara, vamos pegar esse negócio. Dane-se. Aniquila os caras aí. Dando perfunho. Ah, tá. É bom acertar. Não adianta ter mais dano se eu não acerto. Certo? Beleza. Nossos exércitos estão no lixo. A gente vai ter que recuperar um pouco aí as forças deles. Vamos fazer aqui o Poço de Ouro. Olha, 15 de crescimento. Deixa eu ver. 12 de ouro por turno, hein? Esgota depósito local. Vixe. Bom, pega aí o ouro. Tá tudo certo. Tá menos 6 ainda lá atrás. Muito bom. Só que não. Vou fazer outro upgrade aqui. Pronto. Então vamos segurar, né? Eu ia entrar na guerra dos caras agora, mas... Como eu tô muito chumbado, né? Eu tô muito lascado aqui por causa, né? Por causa da colonização que a gente fez. Então eu não vou fazer isso agora. A gente vai esperar as minhas tropas reporem um pouco. Ih, rapaz. O que essa sacerdotisa veio fazer, hein? Perdeu? Tá. O voado próspero. Melhor em qualquer estrutura. Ganhamos mais aí uns bagulhakes. A liga sua. Pacto de força. Seus parceiros dentro da liga expandiram fronteiras. Boa. O que você vai fazer, fia? Você perdeu 2 benevolência por ter falhado em ganho graças a polo. O que? Tá. Aqui é declarada. Tem nada a ver comigo. Realmente não tem nada a ver comigo. Construções erguidas. Tá. Então fizemos aqui as construções. Vamos ver aqui na vila rural. O que nós podemos fazer? Inclusive, né? Comida é justamente o que mais está faltando. Vamos lá. Tasca esse negócio. Tasca esse aqui também. Deixa eu ver. Alimento por tudo. Cara, vou explodir meus alimentos agora, hein? Com esses dois portos aqui. O pano. Vai ficar lindo. Realmente também. Importante ter madeira. Deixa eu ver. Praça de mármore. Mais um pouco de alimento. Bom que isso aqui é mais exército, né? Qualquer coisa a gente vai lá e pilha os caras. Não tem problema, não. Como é que está o meu exército? Bem, bem porcaria. Tá. Tá bem porcaria fazer o quê? Eu vou voltar. E eu vou pegar mais um desse. Pronto. Esse é o exército aqui de swordsman. Vamos aguardar. Acho que uns quatro turnos. Três, quatro turnos a gente consegue atacar. Exigência. Se senta. O que ele quer, rapaz? Por que eu pagaria 60 pra você? Você não está morrendo? Não. Você deveria estar morrendo. Mas você não está morrendo. Comerciante territorialista. Qual a nossa relação? Tá. Eles exigem 120 de coisa. Por uma aliança defensiva. Olha, eu estou querendo fazer. Aceito. Tamo junto. Diplomacia, pessoal. Uma mão lava a outra. Certo. Força máxima. Iniciei com 20. Conseguimos mais um pouco aí. Beleza. O grano está alto e tal. Está tudo alto. Pegamos aí mais um pouco de madeira. Perfeito para fazer os upgrades nas cidades e tal. Você quer fazer agora os slingers? Eu poderia fazer os slingers. Fazer os slingers. Ah, eu devia guardar para fazer esse aqui. Mais comida. E aí, como está? Mais dois turnos? Sim. Dois turnos a gente pode fazer. Então, uma guerra. Lá em cima, como que estamos? Guaranições. O que mais? Opa! Mina de ouro, né? Mais ou de ouro por turno. Esgota depósito local. Olha os depósitos ali. 5 mil que dá para minerar. Interessante. Então, menos influência sobre a província. A influência já está meio zoada, né? Está 47%. Está vendo? E influência de trás está caindo. Mudar no próximo turno. Mais 1.3%. Influência 26. Construções 10. Aos poucos, a influência vai subindo, né? Tá. Bônus de ouro por turno. Bônus de alta influência. Mais 10. Um dia a gente pegaria. 11. Tira a influência. Isso não é muito bom. Mas reduz o custo de construção na província toda. Tá. Isso aqui é interessante a longo prazo, né? Dane-se a influência. Beleza. Vamos lá, fião. Logo logo a gente vai fazer um xablau aqui. Mas, por enquanto... Tenta a bunda aí. Mais uns dois turnos. Aí depois a gente ataca. Ih, rapaz. Encerraram um pacto de inagressão. Algo de errado não está certo. Pode ser a nossa fraqueza, né? Por ter colonizado. E aí o inimigo começa a achar que eu tô fraco. E aí ele vai querer me atacar. Alcança nível 2 de Aliança Troiana. Inimigos de Ilhas. Certo. Já alcançamos. Instantaneamente completo. Herdeiro de Prima. Tá. Faltamente desenvolve a sua vida. E aí ele vai projeitar a sua magia para o povoado até o seu nível máximo. Uma unidade de elite disponível. Ok? Essa história de nível máximo de povoado... Mais um, hein? Mais um, eu vou fazer o ataque. E o máximo de povoado tecnicamente poderia fazer no vilarejo, né? Porque o vilarejo é pequenininho. Seria que eu não acho que eu não preciso, né? Ir lá pro topo. Vamos pegar mais comida, por que não? Deixa eu fazendo aí. Recurso quanto mais cedo você fizer. Mais cedo, mais ele vai ficar produzindo. Deixa eu ver se dá pra matar isso aqui. Profecia do Fim. Chances de manipular 12%. Tem um baixo, né? Positivo. 48%. Negativo, 52%. Os dois são, né? Meio que meio a meio. Vamos falar sobre a morte dela, vai. Sucesso. Hum. Aparentemente eu travei ela, mas eu não matei nem nada. F***. Beleza. O que é que está aqui? Se está de boas. É, a gente está ficando mais ou menos. Eu tenho que ganhar um pouco de graça com o Apolo de novo. Concluindo as missões épicas. A satisfação da população, a gente tem que subir também, após seu irmão. Tá. O apropó de sua inscrição reflete o seu crescimento crescer. Devemos completamente o seu caminho. Projeça o seu altar de era. Tá bom ver aí. Altar de Era Assim, eu posso fazer nas capitais Então eu teria que pegar uma capital E construir, tem uma capital, né? Curiosamente aqui do lado, né? Só tem oito pessoas na guarnição Tem uma capital, isso? Ali em cima Será que eu consigo Chegar ali rapidão e pegar? Tipo, daqui pra lá e depois pra cá Talvez Ou eu vou aqui e já destruo E faço o altar de era aquilo que é É, reatribuir Altar de... Cadê? Que era? Gosto 120 de gold Uh... Bom, tô fazendo mais gold Por causa da mina, mas... Uh... Vamos lá, que aí libera pra ele fazer outra missão logo Vai lá, Era Era uma vez Espero que não zoe O negócio de Apolo e não tire meus pontos Espero que não O que você quer agora, velho? Dinheiro Não é dinheiro, é comida Tá bom Política Acesso a tropas Não Eu quero matar você Controle de cada setembro e uma província Certo Mantenha uma província e tal Ok Fez, completou Ok Whatever Agora veio a dúvida O altar de era funfô? Decreto real Emita um decreto real Uma província Eu já fiz, rapaz Deve ter falhado a graça de Apolo, né? Ahn... Não, tem que construir um altar de era Mano do céu Tá bom Acho que ele ainda não deu tempo É dois turnos Beleza Vamos lá, vai Estamos prontos Meu amigo Aparentemente É, eu não preciso mais do seu negócio Mas você ainda me pagaria pra entrar na guerra com você? Entrar na guerra... Ah, você já cancelou a guerra com o cara Entendi Guerra curta E vocês? Não tem amigos Não tem inimigos Não tem nada Então eu entro em guerra contra você mesmo E declaro guerra A postura dele Tá, Macária Ah, não É pra entrar em guerra junto Eu quero declarar guerra neles Aliado deles é Mícia Mícia É uma facção não descoberta Não sei de onde que eles viriam Será que ela é dos cantos? Sei lá Bom Vamos ver no que vai dar Em Troia A defesa de Troia Hum Doze mais um Os caras recrutando aqui Isso é interessante Mais guarnição Vai ser nove É, basicamente vai ser vinte Carinhas que a gente vai ter que lutar contra Sendo que Deixa eu ver quantas milícias tem Talvez os fundeiros ali Bom Tá falando que não vai ser tão simples Galera Próximo vídeo então A gente começa nessa batalha Espero que vocês tenham gostado Comentários aí embaixo Nos vemos na treta Caramba Vai ser um herói contra três Que lindo Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou